E agora a gente fala de tempo e temperatura aqui no Jornal Setorial. Então vem comigo pra tela que a gente vai ver agora como fica o tempo em Pinda pra hoje, sexta e sábado. Hoje, dia de sol entre nuvens, mínima de 11, máxima de 28 graus. Sexta-feira com mínima de 13, máxima de 25 graus. Já no sábado, cai um pouco a mínima, mínima de 8, máxima de 23 graus. Dias de sol com nuvens em Pinda, Monhangaba e sem previsão de chuva, tá? Vamos dar um giro pela região, começando por São José dos Campos. Mínima de 12, máxima de 28 graus. Em Caraguatatuba, dia de praia, né, ó, máxima de 34 graus. Já em Campos do Jordão, mínima de 9, máxima de 21 graus. E terminando o nosso giro em Ubatuba, mínima de 16, máxima de 24 graus. Em todas essas cidades, 5% de previsão de chuva hoje à tarde. E a seguir, no Jornal Setorial, tem reportagem pra te mostrar uma ação muito legal, desenvolvida por uma jovem de São José dos Campos. Ela ensina confeitaria, utilizando a linguagem brasileira de sinais. E isso, claro, tem ajudado bastante gente com deficiência auditiva. Você aí de casa ficou curioso pra conhecer essa história, né? Fica aqui na TV Novo Tempo, que daqui a pouquinho nós vamos te mostrar ela todinha, tá certo? Fique aí que nós voltamos em instantes.